O residencial Arquídeas do Sul tem grandes diferenciais. Um dos que eu considero um dos pontos mais positivos é a implantação das torres. Elas estão implantadas como se estivessem dentro de uma grande praça. Um dos pontos mais importantes que a gente tem que enfatizar é o fato desse empreendimento ser único, feito em um terreno que configura uma quadra inteira. Áreas de estar, área de convivência, área para você ler um livro, para você passear com o seu pet. O conceito do projeto foi embasado em três pontos básicos. Durabilidade, a qualidade e a sofisticação. São pontos também que a Delta procura imprimir em todos os seus projetos. Isso faz com que a nossa parceria seja sempre muito gratificante. É muito bom o arquiteto especificar, projetar e ver a execução precisa da Delta. Legenda Adriana Zanotto